Quase a gente Estou no desistema? Estou na killer check Estou na escavadora com eles Estou no escavador com eles Estou na escavadora com eles? Estou mais ou não? Provavelmente Eu estou para o killer check também Estou no meio Estou no meio Estou no meio Nós também Estou no meio 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 Estou na escavadora Estou a partir o ruino Eu acho que com este parque eu não consigo ver com o mapa Estou no meio Um mapa é de cor É verde Tu só o vejo muito pertinho Muito pertinho Estou no meio Estou no meio Estou no meio Como está o ruino? Estamos a desfazer calmo Estou no meio Estou no meio Estou no meio Ite Onde é que tu estás? Preciso de comer eles. Estou perto de mim. Estou perto de mim. Eu vou tentar dar block. Sai cuidado, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi isso. Que puta de cagá isso, mano. Eu vou tentar ali pescar. Eu vou tentar ali pescá-la. Sai, 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 sai. Ai, pensei que ela vinha aí. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Leva um hit por ela. Continua. Continua, ela está aqui. Espera aí. Eu dou um hit por ela. E ela cagou em mim e não cagou nada. Cagou, cagou. Nãããão. Não. Não me matas não, amigo. Bem, já que essa partida está uma merda, vou procurar totens. Isso é a missão, louco. Eu estou tentando ajudar, mas... Eu estou tentando ajudar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que eu fiz de mal? O que é que eu fiz de mal? O que é que eu fiz de mal? Ok, vou abrir o baú. Agora está atrás de mim? Já não está. Ela vazou. Isto é o quê? Ah, isto é o Medic Kit. Até vou jogar deitada esta partida. Olhe-o, olhe-o. Ah, não consegues ver. O que é isso? Que ganha, meu. Aaaaaaah. Vamos deslizar com ela, não sei se eu fiz de mal. Sei, percebi. Eu estou a perguntar, tenho que fazer a missão. Não. Não, 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 não. Ai, desculpa. Já não brinco mais, já não brinco mais. Mãe, cague-me todos. Eu caguei só na minha... Faz zero. Eu estou a curar a gajinha. Onde? Vem-me curar a minha. Nós chamamos de à pé da coisinha principal. Onde é que é que a gente tem que ir? Mas temos que curar-nos Eu vou curar aqui Está algum gerador a meio? Nada Não tem, não tem Já te fizemos Ah, eu vou pegar ninguém Está atrás sim? Não Está acampado Está nada Não está lá Está tranquilo Está lá Drop, drop, drop Trago em mim Boa, não fez nada Vamos piscar, vamos piscar Ela está lá É mais rápido Tudo bem Vamos piscar Eu acho que ele estava a acampar Estava ruim Eu tenho que ativar as traps todas Mas... Eu vou buscar Eu já estou aqui Ele foi para a cima Ele foi para a cima Boa Anda Anda Ele foi Real Foda-se Mentira Porra Tu gosta Olá! Há que estou fazendo o meu canal! Não vai? Não vai, eu estou arrepiado! Porra! Vai! Não, não me espi! Não, não! Oh, mentira! Não, não me acertou! Não me acertou! Não me acertou! Não me acertou! Não me acertou. Vai lá. Ela tem a boa equipe. Cura-me. Anda cá. Anda cá. Não sei. Ela vem e sai. Basta. Paneleira. Estamos a curar a minha equipe. Não temos nada. Não está nada. Ela ficou no chão. Ela não está mais comigo, mano. Não. Ai, mano. Eu não acredito. Eu vou sair. Ela está atrás de mim. Não, não, não. Ela está a buscar outra. Anda. Ok, ok. Não. Ah, pois. Eu vou morrer na mesma. Ei, mano. Não tenho filho. Não, mano. Que gay. Não, não, não. Sai dentro de mim. Eu não acredito. Porque não deu nada. Já pardice. Sabe de e mexer? G если ganho isso, sabe? Es a seguir! … … … Não. Não. Não é um problema. Não é um problema. Não. Você vai salvar a amiguinha Oh mano eu não acredito Não vais para no canal? Não Ela está ai cuidado Ela está a pôr traps aqui Vai lá na rica Ela está no final Desce me vem me salvando Cuidado está ai que cai com isso mano Está ai traps Agaixete agaixete Acho que já não está Cuidado Icon Onde é que ela está? Ela está atrás ai Está atrás de mim? Sim Tem que ver cheque eu vou morrer Tem que ver cheque eu vou morrer Ai 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 desculpa não sabia Eu vou morrer da sua Tem que fazer barulho Aqui Ah sabe estamos aqui É uma partida muito à toa É uma partida mais na toa Vou-me curar Vou-me curar para um cantinho Ela está atrás de mim? Não anda atrás de mim Eu tenho que ir de medic Se quiseres Estou a ser perseguido Já não estou Estou sim Estou indo Eu vou fazer o gerador ou não? Eu vou fazer o gerador ou não? Qual vai? Não sei Eu acho que qual vai Piu 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 Boa A minha vida vai salvar Eita É pai eu juro que está a ser uma merda Mas não sei a gente só Eu estava tipo na brincadeira com ela A apontar pela gerador e ela bateu-me Está aqui no gerador Está aqui no gerador com um coisinho Está aqui no gerador com um coisinho O que ela está a fazer? Ela faz uma coisa Não, ela faz uma coisa Não, ela faz uma coisa Que gerador desse de jogo, meu Porra Acho que vou ter isto bué de aveses Ela está no gerador Nós estamos a acabar a gerador Olha Venha cá Ela está olhando para mim Calma Até vou te buscar Cuidado que ela põe uma trapa à minha frente Eu sei Eu sei Faz uma Vai 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 Eu percoço de algum Não Folha Que fodre! Está aqui, pai! Agora ele tinha noites... Porra... Vamos! Está atrás de mim, acho que... Está aqui ela! Vou abrir, vou abrir isso! Está atrás de mim, não está! Não... Está atrás da gatinha... Não! Vou abrir isso! Vou abrir! Que java! Fog de aí! Anda para a porta! Qual porta? Uma porta... Abre ou não? Vamos a querer salvá-la! Abre tudo? Não! Não sei! Se ela morrer sim! Vou abrir! 99! Estou aqui em novo! Estou mais alto em meu ente! Eu posso chamá-la! Eu posso chamá-la! Não caguei! Está atrás de mim! Anda, anda! Anda! Vai tirar, vai tirar, vai tirar! Calma, calma! Ela está a voltar! Sai, 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 sai! Ai, mano! Está atrás de mim! Está atrás de mim! Está atrás de mim! Mentira! Ele já apanhou! Ele me salvou! 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 Vai, salvaste! Ah, já salvei! Só que eu não tenho dedo! Esqueci-me! Que jogo! F***! 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 Falcon! Lá na hora a gente está no chão! Ela está procurando! Não vi que arranquei a câmera! Ap Edgar te compreste o meu móvel? Acho que sim. F***! Ela morreu! Vai! F***! Agora tem aqui uma treta! Vai ser o meu caso pra ele vir! Ai mãe... Meu Deus, que gemordiça! Que gemordiça! Começa! Quem é que era o Qmer? Rank 13! Ai mãe...